Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que vai acontecer Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure pra sempre Você não vai desistir Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desistir Não desista Deus vai te levantar Agora você vai caminhar Você vai caminhar Não desista Acredita Nunca perca a esperança Um novo dia virá Mas tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Nunca perca a esperança Um novo dia virá Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu Todas as suas lágrimas E mandou E mandou a te falar Volte Volte para o mar alto E no lugar Da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Deus Eu vou te honrar Quem mandou Eu vou te honrar Eu vou te honrar Vou te honrar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Oh Senhor Oh Senhor É mais doce É mais doce do que o mel É mais doce do que o mel Tanto forte que passou Tanto forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem Tu dá ordem às estrelas E ao mar aos seus limites E eu me sinto tão seguro No teu colo No teu colo Ó altíssimo Não há ferroios Nem portas Que se fechem diante Da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Pra os que Nele crê Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É Tua vida E nunca E nunca Me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira Desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Oh Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Já vivi tantos perigos Mas Tua voz Me acalmou Todas ordem Todas ordem As estrelas E ao mar Aos seus limites E eu me sinto tão seguro E eu me sinto tão seguro No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Pra os Que nele Crê É adorar Quando Deus Não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Que nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca Num vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adorar Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Eu sei que és meu Pai Que amigo és E eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem ser saúde Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me falar? Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que eu desespero então? Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire e tranquiliza Respire e tranquiliza tua alma Você está segura em minhas mãos Então despreocupa Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vem se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e não afunda Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa Tenha calma Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vem se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Óleo para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não 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 vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ainda me lembro Quando um milagre eu pedi Com pouca fé sim eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Eu perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Em nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ah, 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 ah Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar E ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim Se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Foi em questão de segundos Eu fui atingida Em sequência eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra eu continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor e me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se a põe meus ombros não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu tava, ele vinha e falava Não é pra eu poder prosseguir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra eu poder prosseguir Disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor E me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Se a põe meus ombros não solta, nós vamos lutar Um certo dia o homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantão uma oração E não fala a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nasceu em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim O renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E eu ganhei o certo pra seguir Raine Almeida A voz que conquistou o Brasil Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sei que os teus olhos Sempre atentos Eles permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Todos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Estes Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Seus planos Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Mas a palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Mas a palavra vai se cumprir Você foi chamado É o escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus está trabalhando Os teus olhos choram Deus está te moldando Deus não dá a prova Que tu não suporta Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar As vezes o barro É muito amassado Pra fazer o vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo Ele faz Tudo Ele faz Tudo Ele faz O universo Deus agita o mar Deus agita o mar Tudo Ele faz 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 Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei Atraído pela Tua presença 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 O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração O meu combustível pra continuar Jesus é a calma, Maria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho para avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Pra onde eu irei Se tudo que eu preciso Encontro em ti Se tudo que eu preciso Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dai-me de beber Ó dai-me de beber Da água da fonte da vida Antes que eu haja Antes que eu haja ouvasse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Todo o universo Todo o universo se formou E eu E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Resposta certa então Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dai-me de beber Da água da fonte da vida Antes que eu haja ouvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último A sentar a mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu gemido é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz à pele um arrepio Você se sente tão pequeno Em uma terra de gigantes Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas meu Deus é grande Pra te levantar Deus vai bratar Anunciar em alta voz Pro universo ouvir Eis que um novo vencedor Está chegando aí E vai empaquetar o mundo Com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Mas tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade, o amor, só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, o que diz sobre mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Uh-oh-oh Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Estão me perguntando se eu tô bem E como ando as coisas por aqui Sinceramente, pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam E quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe e ora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai Ficar Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo sobe e ora Ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai Ficar 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 Eu tô bem Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achávamos que iria ficar tudo bem Mas com um piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ao menos um adeus E o povo tá dividindo falta a direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois o jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar E nos mostrar O que Ele quer De nós Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz A nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor Por favor Escuta A nossa voz Oh meu Senhor Por favor Vem aqui Cuidar de nós Oh meu Senhor Por favor Estenda Estenda A sua mão Oh meu Senhor Por favor Vem nos mostrar Uma direção Uma direção Te adorarei Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas Restaure os corações Tu és a resposta Jesus Restaure os corações Restaure os corações